Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 23 de agosto, nós estamos numa quarta-feira e hoje nós temos uma festa, uma festa de uma santa que às vezes você não conhece, mas Santa Rosa de Lima. Essa Santa Rosa de Lima é uma jovem que viveu na época da colonização espanhola lá no Peru, ela vivia em Lima, por isso que é conhecida como Rosa de Lima, e foi realmente uma pessoa que impressionou, impressionou pelo modo de viver dedicada realmente à religião e ao atendimento aos pobres, e ela foi declarada padroeira da América Latina. Nós temos os textos da missa que também escapam um pouco daquele esquema que nós estamos vendo no livro dos juízes e tudo mais. E aqui o que me chama muita atenção nessa festa de Santa Rosa de Lima é o salmo que é colocado para nós aclamarmos a primeira leitura, é o salmo 148. É um salmo muito bonito, a meu ver é muito bonito, porque é realmente um salmo de louvor. Quando a gente vê uma pessoa como Rosa de Lima, a vida dela, é interessante conhecer. Ela morreu com 31 anos, era jovem, né? E a gente tem que louvar a Deus. Mas quantas pessoas bonitas, né? Seu pai, sua mãe, um amigo que você conhece, pessoas bonitas que viveram assim, uma vida de amor, uma vida de dedicação. Olha, como não louvar a Deus? Nós, às vezes, começamos a lamentar muito o que faltou, o que já partiu desta vida, e esquecemos de louvar. Então, veja o salmo 148, primeiramente os versículos 1 e 2. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai nos céus seu firmamento, louvai anjos seus, louvai todos, louvai legiões celestiais. Então, é um convite, primeiramente, para os habitantes do céu, e também de contemplar, vamos dizer, o firmamento, o firmamento aqui seria o universo, né? A gente olha para as alturas, vê o céu aí, atualmente o céu aí é uma expressão, né? Mas se você caminhar, 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 você nunca chega ao final desse universo. Então, convidem, convite para todo o céu, as estrelas todas, louvarem a Deus. Depois ele vai voltar, o salmo, para a nossa terra, com o versículo de 11 a 13. E aqui ele diz assim, Reis da terra, povos todos, bendizeio, e vós príncipes e todos os juízes, e vós jovens e vós moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio, louvem o nome do Senhor, louvem-no todos. E olha como é bonito isto, louvar a Deus. Nós adoramos muito a Deus, pedimos muito a Deus, agradecemos a Deus, mas esquecemos realmente esse aspecto bonito, que é do louvor. Louvar, quer dizer, você contempla, por exemplo, uma noite estrelada, pena que hoje, com as luzes da cidade, a gente não enxergue muito bem, né? Mas, olhando as estrelas, a lua, né? Ou amanhecer, como não louvar a Deus? Dizer, meu Deus, vós sois bonito mesmo. Mas não é só isso, louvar por outras coisas também. E o salmo continua, o capítulo, o versículo 12 a 15, diz o seguinte, A majestade e esplendor da sua glória ultrapassa em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito e poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama, ele agradece. Então, se é primeiramente o louvor é pelos nossos anjos, santos, pelas estrelas e tudo mais, se é um convite por todas as pessoas que contemplam realmente a natureza, é também um convite muito grande para a gente ver e louvar a Deus na história da nossa gente e da nossa família. Louve a Deus, não esqueça de louvar a Deus. Meu Deus, seja louvado. Então, agora, uma bênção para você e sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e São José de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.